Você vê, você hoje liga uma televisão, liga o rádio, você só vê miséria, você só vê crimes, crimes, crimes. Você não vê um país combatendo a criminalidade, você não vê pessoas presas que praticaram o crime, você não vê nada disso. Você só vê as pessoas morrendo, as pessoas morrendo. Um pai, uma tia, uma avó vai ao banco, você fica preocupado em casa se ela retornou. Se o filho vai a uma festa à noite, você não sabe se ele retorna. Daqui a pouco vocês vão ver, ontem, não é? Ontem, três e meia da tarde, nós nos jardins, nos shoppings jardins, frente aos shoppings jardins, o que aconteceu? Os caras assaltaram o salão de cabeleireiros lá e foi uma loucura. Mostra a realidade que vive esse país e esse estado, mostra aí. Ao chegarmos no local, nós fizemos a contenção da frente do salão Beleza, solicitamos apoio. Com a chegada do comandante e sua equipe de segurança, nós fizemos, nós íamos iniciar o adentramento, quando saímos o funcionário, informou que os indivíduos já tinham saído pelo forno. Então, a contínua, nós montamos nas motos, fomos até a rua de trás, juntamente com a equipe do comandante, e encontramos os três indivíduos já na calçada. Ao ser dado voz de prisão, para eles, eles começaram a atirar contra as guardiçórias. Houve uma intensa troca de tiros, dois foram contidos no local e um conseguiu ainda fugir, chegando na rua a cerca de 70 metros. Houve uma outra troca de tiros, em que ele veio a ser ferido, e aí nós chamamos o atendimento do salão e ele foi socorrido, mas infelizmente ele dá um resto de tiro ao experimento. Como é o seu nome? Fábio dos Santos. Quantos anos? Deu dezenove. Nunca caiu? Nunca caí. Você é de onde? Eduardo Gomes. Que ideia foi essa de fazer esses assaltos? Estava precisando, consegui meter. Estava precisando? Fui. Aí resolveram fazer. Estava você e mais quem? Estava ele e esse cara aí, e mais que eu, porque eu ganhei. Como é? De Búzio. Aí ele foi de Búzio. Foi de quê? De Búzio. De Búzio. Aí descemos, inchamos e quadramos. Tá vendo aí, minha gente? Como é que vive esse estado, esse país? Aí você falando de mim, ai, Baretta, não sei o quê, apavora a sociedade, porque Baretta é um programa bizarro, porque Baretta é isso. Minha gente, tá aí, a realidade é essa que vocês estão vendo aí. A violência cresce todos os dias. E não tem um basta. E o pior, e o pior, tá aí, ó. Olha a hora que ele tá trocando tiro com a polícia aí, ó. Um deles aí, tá vendo aí, ó. Olha aí, ó. O policial caiu da moto na hora, ele meteu bala na polícia aí. Aí foi recebida a bala, não tem nem dúvida. Não é? Olha o perigo desse cara aí, não é? Morreu na hora. Vai confrontar contra a polícia, tem que morrer mesmo. Olha o policial ali, tá vendo ali, ó. Olha, tomando tiro. Olha lá. Olha os outros, os outros começaram a encostar. Ele vai meter as caras? Vai morrer, rapaz. Vai morrer. Vai morrer. Meteu bala na polícia, vai morrer. Não tenha dúvida, seja ele quem for. Então tá aí a violência nesse estado, nesse país. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, no cantinho. Olha, atirou no policial na moto do policial, o pessoal do Getan. Aí o policial largou a moto, olha lá, olha lá os tiros lá. Tá vendo aí? Olha que perigo esse carro passou aí de tomar um tiro. Essa família que passou aí nesse carro aí. A história é essa. Nós estamos na hora de mudar esse conceito. Bandido é bandido. Bandido tem que ficar na cadeia. Os governos estaduais, junto com o governo federal, tem que resolver esse problema desses presídios. Estão abandonados. Imagina quando esses presídios resolverem todos a fugirem. Lá em Rondônia morreu 18, de ontem pra hoje em Rondônia. No presídio lá, 18. Imagina se esses caras resolverem a fugirem desses presídios. O que é que vai acontecer? Me diga. Aí eu falo aqui todos os dias, já não aguentam mais. É de tudo que é programa. Você está vendo aí a realidade. E nós precisamos acabar, mudar com esse conceito. Nesse país, começar a ver tudo diferente. Lei é lei. Bandido tem que cobrir as suas leis. Temos que preparar esses presídios para receber presos e ficarem lá. Não é o que a gente está vendo, essa porcaria que a gente está vendo aí de presídio. Você viu aí, esse final de semana, o pessoal do choque. Viu quanto armamento, quanto rádio, dinheiro, tudo dentro de um presídio, rapaz, lá de glória. Olha, o que é isso? Então a história é essa aí. Vocês têm que estar preparados para essa violência. Nós estamos em verdadeira guerra urbana. Prepare-se, porque nós estamos vivendo uma guerra urbana. Se defendam. Não estou dizendo aí para você sair por aí comprando armas para se defender. Mas se puder se defender, se defenda. Porque bandido não livra a cara de ninguém. Nem da família dele, pô. Imagine a sua.